Muito bem, depois a gente quase que perdeu a sensação, a gente tava meio que dormindo, daí é muito engraçado aqui que você vai ver a galera tudo fazendo pose com a torre, né? Essa aí, o Instagram. O que é o favor do galera? Oi, oi! Beleza, quarto, terceiro, quarto dia aqui na Itália. Hoje foi um dia mais tranquilo, por enquanto a gente tá... Vai sair daqui a pouco, a gente vai pra Pisa hoje, mas como é bem pertinho daqui, a gente vai pegar o trem, acho que 50 minutos ou uma hora. Mas enfim, a gente tá saindo mais tarde, acordou mais tarde hoje, descansar um pouco, tá todo mundo cansado ainda. Os horários, tem muita coisa acontecendo, mas enfim, tamo aqui fazendo o que tem de bom aqui na Itália, né? Uma das coisas, que é uma pasta, né? Bambino. Não sei qual que é bambino. Vai, manjar, é aí ou não? Bombom! Bombom? Você é bombom! E aí, Sérgio, tá boa a pasta? Não, tá? Quem que fez a pasta? A mamãe. Não, fui eu, hein? Eu fui a mamãe. Aham. Tamo aqui e daqui a pouco vamos já seguir pra estação, pra o nosso destino de hoje, que é Pisa. Fique ligado aí que hoje tem viagem pra nós. Vamos lá, galera? Vamos que vamos, pessoal. Acabamos atrasando um pouquinho do que o normal. A gente fez até um vídeo do TDAH agora, recente, no Instagram. Pra você ver como que a vida nossa é a realidade do meu TDAH. Fui quase uma hora esperando, procurando, na verdade, a chave. Como a gente teve aquela questão da chave, que tinha travada ali da porta, do apartamento, eles trocaram a chave, deram um molho novo pra aquela porta, mas pra porta de baixo, né? Que abre pro prédio. É, tem um outro molho de chave. Que ontem, nós chegando em casa, cansados, eu, né? Com o meu TDAH, acabei esquecendo a chave na porta da rua, no caso, né? E procura, e não sei o que, fala com as crianças e nada, e nada, e nada. Até que, finalmente, uma hora depois, putz, será que não tá lá fora, né? Fomos lá, não tava. E tem uma caixa, tipo, uma caixa de correios que fica bem do lado da porta. Aí eu dei a ideia de colocar a mão ali pra ver se tinha alguma coisa. E não é que a chave tava lá. Mas o que você acha dessa experiência, amor? Não falo nada. Enfim, atrasamos, mas estamos agora seguindo o nosso destino de hoje, que é Pisa. Hoje o tempo tá meio nublado, galera. Será que não chova, senão, pra nós, nômades, sei lá, o que você acha, fica difícil. Mas, é, Pisa fica mais ou menos uma hora aqui de trem, de Florença, pertinho. Então, por isso que a gente escolheu ir lá hoje, tipo, né, bem tranquilo, vai e volta, faz um bate e volta. Não tem lá muita coisa além da torre de Pisa, que obviamente é, né, histórica, tudo. Vamos aproveitar o dia um pouco hoje, espero que não chova. Vocês estão vendo ali, tá meu carregado. Deixa eu ver aí, ferrou. Mas tudo bem, vamos que vamos, né? Perrengue chique. E aí, tickets comprados. Hoje a gente fez diretamente aqui na estação mesmo. É bem fácil, na verdade, tem, assim, tipo, uns lugarzinhos específicos aqui, você compra todos os bilhetes, os passagens, né? E agora esperar, só tem mais uns 10 minutos aqui até sair o trem da estação. Então, uma horinha tamo lá em Pisa, dá uma caminhada meio de leve e voltaremos às 7h15 da noite. Então, vamos que vamos. Limado? Já fomos, cara. Ah, a gente já foi pra lá, mas era só, só tava eu e o Marcel, então vai ser legal levar as crianças. Então, é um pouquinho diferente, como é o trem regional, né? Então, tem como validar, né? Aquelas máquinas que ficam ali atrás, é meio confuso, mas você compra e tem que validar. Esse tem horário, não é horário marcado, digamos assim, apesar de a gente ter colocado ali o horário que a gente queria. Agora a gente vai lá pra plataforma 3, que é pra Pisa, vamos fechar. Esse aqui é aquele ali, ó, que já tá no meu trem, esse aqui é o trem regional. E aí, ó, vamos galera, até a pouco, ele com o chinelão dele, que é a marca registrada do Steffa, vai cá. Vou pegar aqui, e aqui está, Pisa Centrale. Onde estamos, Tel? Daí, Mena. Pisa. Muito bem, depois a gente quase que perdeu a sensação, a gente tava meio que dormindo, daí, escutam lá, chegando a Pisa Centrale, falei, nossa, cara. Mas estamos aqui, foi uma viagem sossegada, só, a chuva no caminho que deixou a gente me assustado, mas pelo jeito aqui tá um solzão. De Lascar. Então vamos lá, pra conhecer o que tem de bom aqui em Pisa, que é a Torre de Pisa, obviamente, e daí a gente segue rumo, volta a Florença. Gente, a gente tava indo aqui, tava chovendo, eu falei, nossa, que coisa essa chuva, ai, vai estragar com o passeio. Era melhor que tu fizesse chovendo um pouquinho, né? Tá muito calor. Tem umas nuvens ali, bem longe, mas nada comparado com o que tava lá em Florença ou no caminho. A Torre de Pisa fica bem nessa rua aqui, na direção atrás daqueles prédios, e a gente tá andando uns 10 minutos desde a estação central aqui. E como, né, praxe, tudo fechado por causa do feriador. A vida como ela é, galera. Quando a gente veio aqui a última vez, e eu, vários estávamos no invernão, né amor, lembra? Então a gente vai até recriar umas fotos aqui com as crianças, foi bem na época, a Sandra não tinha vindo, né, com a gente, né? Então, primeira vez pra eles, mas a gente vai recriar algumas fotos, vai ser bem bacana, vai ver tudo. Mas é estranho, você ter vindo aqui no frio e agora no calor, tipo, totalmente diferente. E ali está ela, a Torre de Pisa. E aí está, galera, que coisa mais maravilhosa. Só que, cara, uma coisa é muito engraçada aqui, que você vai ver a galera tudo fazendo pose com a Torre, né? Essa aí, Instagram, pegando geral, olha isso de gente fazendo pose. Inclusive a Vale vai fazer uma, mas olha ali, ó. Um, dois, olha todo mundo fazendo pose. Lá está, e pra variar, alguém, tem que dormir, né? Comer minhoque. Olha lá, a Vale está mostrando as fotos que a gente teve aqui, tentar recriar. Mas foi lá mesmo aquele restaurante, né? Tá vendo? Gente, então, lembrando também, agradecendo nossos parceiros da Vital Card, tem sempre nos acompanhado, já fazem aí mais de 10 anos que a gente usa os serviços deles, já usamos em vários países, sem maiores problemas, tem sido o nosso, de verdade, nosso conforto em poder viajar, e saber que a gente tem um seguro de saúde, caso uma eventualidade aconteça, como já aconteceu em alguns países que a gente viajou, com as crianças e todo o serviço que eles oferecem, todo o apoio, a logística, a praxe dos médicos, clínicas, tem sido fenomenal. Vou deixar o link aqui embaixo para o site deles, aproveita lá, não sei se for viajar agora ou não, mas na sua próxima viagem para lembrá-los, o Vital Card. Bom, siga com o vídeo. Estefan decidiu dormir, Summer aproveitando o snackzinho dela, não sei se a gente consegue tirar foto, mas aí está. Depois de uma longa jornada, mas assim, aqui em Pisa não tem muito mais do que isso, sabe? Tipo, muito bacana, o lugar, ó, vocês podem ver que é bem cheio. Felizmente tem o conhecido pickpocket aqui em Pisa também, mas acho que fica aí, né? A dimensão da torre, que é maravilhosa. As pessoas tudo fazendo high five aí, para pedir que está segurando a torre. Show de bola! E uma informação bem legal, né? A torre foi construída em 1173, e adivinha quantos anos levou para terminar ela? Quase 200 anos, né? E o que é mais engraçado é que essa inclinação começou já durante essa época da construção, então tinha, né, já tendências aqui, por causa que o solo é bem arenoso, então mesmo lá em 1173, naquela época, durante a construção, a torre já começou a inclinar. Bacana, né? Ó, pessoal, eu vou parar de gravar, viu, galera? Aqui vocês falam mal de mim, mas eu tenho aqui a minha incentivadora aí. O que foi que eu falo? Não, é que todo o vídeo mais só fica, vamos lá? Vamos lá, galera! Vamos lá! Então vamos lá! Vamos lá, galera! Bora nessa, galera! Não é vamos lá, é bora lá, não. Bem sabe. Vamos lá? Vamos lá? E olha o vilarejozinho aqui do traí da torre, toda na época medieval, né? Essas casinhas aqui, aí você vê a torre do Oma ali, é, mas é muito básico. Acordou, Tefão? Olha lá a torre torta, Tefão! As pessoas estão lá em cima! Olha lá, vem aqui pra frente, assim? Vem, Tefão! Tamanho! Bora lá tirar a foto, quer dizer... Tefão acordou, galera! Super bem, honora! E é isso aí, gente! Isso aqui é a torre de Pisa. Como eu falei, é só isso mesmo. É muito... Claro, só isso. É um modo de dizer, mas além da torre de Pisa, tem ali só, né, a igreja ali, o caminho na frente, mas a cidade vive pra isso, né? Então é bem, bem centralizado, muita gente, mas vale a pena, né? Um dos lugares mais, assim, mais emblemáticos que existem no mundo. E é super, super de boas aqui, chegando onde a gente tá, de Florença. Agora vamos voltar a pegar o trem de volta, mais uma hora. As crianças estão um pouco cansadas, a gente vai parar num lugarzinho pra comer, ver se descansam um pouco. O que que você acha, amor? Recomendado? Sim, recomendado. Fizemos a foto que íamos fazer, replicamos a foto. Quase quantos anos, a gente veio aqui? Acho que foram... Seis anos atrás. É, foram seis anos atrás que a gente veio. A Summer tinha vindo nessa viagem, que a gente veio visitar os pais da Vale, que morava aqui na Itália na época, mas só veio eu e a Vale, mas valeu a pena. Seis anos depois daqui, estamos com eles dois, que bom, né? Mas é isso aí, gente. Voltando agora pra casa. Checo ajudando o papai a validar o nosso ingresso pra gente poder, a nossa passagem pra gente poder viajar. E chegamos, finalmente. Mais uma batalha vencida. Deu volta o dela. Agora a preguiça de andar até o Airbnb. O André era a melhor cara do lado, né? Esse aqui são 15 minutos, acho que é pouco mais. É, acho que com as crianças também, fica mais difícil. Mas o outro que a gente tá na estação, literalmente, com o quarteirão ali da Roma Termini, né? Então é mais uma caminhada. Ou seja, a gente vai aguentar pra amanhã também, mano. Valeu a pena, foi uma viagenzinha pequena, bem bate-vota, mas valeu a pena pras crianças conhecerem lá. Pisa e fiquem ligados pra próxima. E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam, digam aí se vocês têm algum local aqui favorito da Itália, o que vocês pensam das nossas viagens, enfim, a gente gosta muito de se comunicar e agradece demais toda a colaboração, toda a interação que a gente tem com vocês aqui pelo YouTube. É sempre muito bacana, a gente gosta muito, então, enfim, obrigado muito pelo apoio e vamos pra próxima. Um abraço e boa noite. Tchau!